Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 58 minutos em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta sexta-feira, começa agora. E essa sexta-feira está sendo marcada por paralisações de trabalhadores de diversos setores. Parte da frota de ônibus nem saiu das garagens. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Bom dia, é isso mesmo. A paralisação do transporte público aqui na capital ocorre desde as 4 horas da manhã. Nós estamos na São Pedro, na zona centro-oeste aqui da capital, onde os trabalhadores paralisaram as atividades por aqui. 70% dos coletivos não saíram das garagens. Eles aderiram esse movimento nacional de greve geral para reivindicar as questões das reformas trabalhistas e previdenciárias. Motoristas e cobradores permaneceram nas garagens. Nós vamos conversar com o diretor social do Sindicato dos Rodoviários do Amazonas, Josenildo Silva. Josenildo, vocês aderiram aí ao movimento nacional, a questão também dos trabalhadores aqui do transporte público que atuam na capital. É verdade. Todo trabalhador rodoviário não é diferente dessa categoria. A categoria do Brasil, metalúrgico, vigilante especial, aderiram à greve geral do movimento contra esse golpe que o governo federal quer aplicar nos trabalhadores, a terceirização e a reforma da Previdência. Agora, Josenildo, como é que está a situação das outras... são 10 empresas que operam o sistema. Como é que está a paralisação hoje? Quantos ônibus saíram da garagem? Como é que está a situação? A faixa de 30% saiu cedo da garagem. O resto, o trabalhador decidiu cruzar os braços contra esse golpe aqui que o governo federal quer aplicar nos trabalhadores do Brasil. Pelos dados do sindicato, são quantos trabalhadores que cruzaram os braços hoje no transporte público? A faixa de 7 mil trabalhadores hoje cruzaram os braços contra a terceirização e a Previdência e acabando aí com o povo brasileiro. Muito obrigado, Josenildo. Nós também percorremos outras zonas da cidade, a situação é a mesma e nós vamos continuar acompanhando esse movimento do transporte público. Mais informações daqui a pouquinho, às 10h50, na programação do Agora e a cobertura completa sobre a paralisação do transporte público que prejudicou e afetou aqui na capital e a situação também do movimento deles de reivindicarem a partir das 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. São 9h59min, agora a gente vai ao vivo para o centro da capital com o repórter Bruno Fonseca que tem outras informações para a gente. Bruno, muita confusão por aí? Muita confusão, a confusão está começando. Vim muito bom dia para você que está nos assistindo. Bom dia para você, Priscila. Nós falamos ao vivo, direto do centro de Manaus. Por aqui as manifestações que fazem parte do movimento contra a reforma nacional trabalhista e previdenciária já é grande. Os rodoviários já paralisaram a maioria das frotas. Na Avenida Leonardo Malcher, duas vias sentido bairro estão tomadas por ônibus. O terminal da Constantino Nery também paralisou. Muitos ônibus e funcionários do transporte público paralisaram. Na Ferreira Pena, os servidores da Justiça do Trabalho, eles apoiam os demais trabalhadores que estão protestando a reforma. No comércio, algumas lojas ainda estão fechadas. Trabalhadores esperavam as portas abrirem para alguns lojistas. Exatamente, pararam aí no começo da manhã. De acordo com a FIAN, empresários da indústria podem chegar a ter prejuízo de até 79 milhões de dólares. Vale lembrar que os serviços bancários estão suspensos até então. Neste momento, Priscila, nós estamos aqui na Praça da Polícia, onde pelo menos 19 sindicatos estão reunidos nesta greve. Todas as informações detalhadas, você vai acompanhar, você telespectador, aqui do Jornal, aqui do Boletim Tempo, você vai acompanhar às 6h20 da noite no Jornal e Tempo e também logo mais às 10h50 no programa agora na apresentação de Márcia Lajmar. Você fica aqui com essas imagens de muita gente na Praça da Polícia, reivindicando e protestando essa reforma. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Bruno. A gente volta a falar com o repórter Juscelio Paiva, que está na bola da SUFRAMA. Juscelio, a situação também esteve tensa por aí logo cedo, é isso mesmo? É isso mesmo, aqui na bola da SUFRAMA, na zona sul de Manaus, a manifestação segue desde as primeiras horas da manhã. Os trabalhadores impediram os ônibus do transporte público e também os ônibus que fazem rota dos trabalhadores para o Distrito Industrial de seguirem viagem. Houve princípio de tumulto entre a APM e os manifestantes que foi controlado. Alguns ônibus tiveram os pneus secos aqui pelos manifestantes que tentavam impedir. O que se formou foi um grande engarrafamento aqui no local. A manifestação também aqui dos trabalhadores da Constituição Civil, dos trabalhadores do Distrito Industrial, é também em alusão à paralisação nacional. E não ocorre só aqui na bola da SUFRAMA, mas também em outros pontos aqui da capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada. E olha, com a paralisação dos ônibus, muitos trabalhadores tiveram que pegar carona ou mesmo ir de carro para o trabalho. A repórter Marquilze Pereira está na Avenida Constantino Nery e traz informações sobre o trânsito na capital. Marquilze. Pois é, foi isso mesmo. A prefeitura liberou as faixas azuis em toda a cidade para facilitar o tráfego de veículos. Aqui na Constantino não adiantou muita coisa não, porque a faixa azul está toda tomada por ônibus. Essa fila é muito grande, minha gente. Imagina quem veio de ônibus e precisou descer. É uma fila quilométrica de ônibus do transporte coletivo e alguns passageiros vêm caminhando. Olha, os carros aqui tentando seguir em direção ao centro, não está fácil, precisa ter muita paciência. E aqui a gente consegue ver que tem muita gente que desce dos ônibus, gente ali nas paradas, tentando voltar para casa, porque nem conseguiu chegar ao trabalho. O caos nessa manhã de sexta-feira para quem vem para o centro da capital. Essa imagem, Priscila, é uma imagem que resume bem a manhã. Essa que você está vendo aí de cima, uma fila de ônibus na faixa azul e os carros todos do lado. Aqui a liberação da faixa azul não adiantou muita coisa não, viu? Eu volto com você. E esse caos tem motivo. O texto da reforma trabalhista foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Dos oito parlamentares do Amazonas, cinco votaram a favor das mudanças e três foram contra. A pauta segue agora para o Senado. E olha, aqui em Manaus, a proposta não agradou os trabalhadores. Este carteiro trabalha oito horas por dia. A gente ajeita pela parte da tarde e sai pela manhã. Quatro horas de trabalho pela manhã na entrega. E à tarde a gente retorna para ajeitar para no outro dia começar tudo de novo. São oito horas de trabalho. Hoje ele acordou mais preocupado se a carga horária dele aumentar. Vai ficar um pouco mais pesado, né? Porque quatro horas já não é assim tão razoável, imagine, com 12 horas de trabalho. A preocupação do Vanderlei é a mesma de milhões de brasileiros depois que a Câmara de Deputados aprovou a proposta da reforma trabalhista. Os objetivos do governo são aumentar o número de empregos e modernizar o direito do trabalho. Mas o projeto vem causando polêmica. Essa mudança legislativa, teremos uma modernização das leis trabalhistas, porque elas são anacrônicas, porque elas são de uma outra época, precisam ser reformuladas. Primeiro ponto, isso é mentira, né? Porque o que está sendo propondo? É um retrocesso social, uma diminuição clara de direitos trabalhistas. Dos 17 destaques apresentados, as propostas de alteração do texto, somente um foi aprovado. Foram 296 votos a favor e 177 contra. Agora o projeto de reforma da lei trabalhista segue para o Senado. Mas para os especialistas em leis trabalhistas, se caso sancionada pelo presidente Michel Temer, a reforma não vai beneficiar em nada o trabalhador. Se eu reduzo o direito trabalhista, isso aumenta o número de empregos? Não. O que aumenta o número de empregos é uma economia fortalecida. Então, se você reduzir hoje o salário pela metade de um trabalhador, vamos chegar aos extremos, ainda assim você não vai garantir a empregabilidade dele. Da bancada do Amazonas, em Brasília, cinco deputados votaram a favor e três contra. A reforma pode mudar mais de 100 artigos da CLT. A consolidação das leis trabalhistas. Entre as principais mudanças estão o parcelamento de férias anuais. Hoje, a CLT não permite dividir férias. Na nova proposta, as férias poderão ser parceladas em até três vezes ao longo do ano. Jornada de trabalho. A jornada é de 44 horas semanais, com o máximo de oito horas por dia. Com a nova proposta, a carga horária pode chegar até 12 horas. Autorização para grávidas e lactantes trabalharem em local insalubre, caso o laudo médico ateste que não há risco para a saúde. Eles estão querendo aí, está cortando todos os nossos direitos e a gente tem que ir para a rua mesmo, para a gente reivindicar nossos direitos. O pessoal é uma jornada de 12 horas, tem condições, né? O que eles querem fazer com a gente, né? Tirando, está aumentando a jornada de trabalho, né? Não tem condições. A proposta diz que vai respeitar os acordos coletivos feitos entre patrões e empregados, além de não alterar direitos como receber o salário mínimo, FGTS, férias e décimo terceiro salário. Acho que a única proposta boa dessa mudança é o fim do imposto sindical, que permite que os sindicatos se tornem representativos. Não tem condições, retirada de direitos, rasgando a CLT. Depois de tanta tensão, a gente muda de assunto e fala de esporte, porque ontem o time feminino do Iranduba venceu o esporte de Pernambuco com um gol de pênalti pelo Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Hulk chega ao mesmo número de vitórias que o Corinthians Paulista, mas fica em segundo lugar no saldo de gols. Cinco gols de diferença e o primeiro lugar estava assegurado. Era tarefa para Hulk nenhum colocar defeito. O personagem estava confiante, já falando até em título. É por isso que nós estamos aqui, dando força total para o time do Iranduba, que vai ser campeão. Que o Iranduba é o Hulk da Amazônia, disso todo mundo já sabe. Mas os torcedores estão adorando descobrir outra coisa. Sabe quando você vê alguma coisa e tem a sensação, poxa, já vi isso antes? Foi exatamente o que aconteceu aqui na Arena da Amazônia. Por isso, a goleira do Iranduba está sendo tão tietada pelos torcedores. Mais que uma atleta, ela é a joia do Iranduba. Rubi, de novo ela, de novo brilhou. Eu tento estudar a característica da jogadora durante a partida e isso facilita para saber qual lado ela vai bater. É, a Arena já tinha visto ela salvar o Iranduba na partida contra o Corinthians, no finalzinho do jogo. Foi no dia 12 desse mês. Contra o Esporte, o roteiro da partida era parecido. Jogo acirrado. Chances para os dois lados. Como nesta troca de passes das meninas do Iranduba, Lorena salvou. O quase se transformou em gol, mas para o Hulk. Depois que Mayara decidiu levar todo mundo. Foi derrubada na área. Pênalti. Foi para a cobrança. E fez. E o time só não chegou ao segundo, porque neste lance, Lorena fez grande defesa. No finalzinho do jogo, veio o lance decisivo. Pênalti para o Esporte. O resultado disso aí, você já viu. É a segunda vez que ela salva aqui na Arena. E ela tem sido uma peça fundamental para esse time. Sensacional mesmo, a defesa dela. Seria Rubi a heroína do Iranduba? Não quero sair como heroína não. Quero sair como o time vencedor, o time que ganhou, conquistou juntas. Porque esse é um grupo, a gente trabalha todo dia. E uma é para ajudar a outra. Quando uma está ali para errar, a gente vai lá e ajuda. E é assim que a gente forma a equipe. É meninas, vocês estão com uma fome de Hulk, não é não Miguel? O que você mais gosta nele? Ele come verdura, batata, cheiro verde. Ah, então é por isso que ele é forte, né? Pois é, para ser forte tem que engolir tudo pela frente. Já são oito vitórias em nove jogos. O Iranduba só perdeu a liderança para o Corinthians no saldo de gols. Mas tem os mesmos 24 pontos e continua muito bem no Campeonato Brasileiro Feminino. Principalmente com os pés no chão. Que bom que a vitória veio hoje, de uma forma sofrida, de uma forma muito emocionante. Mas é bom que a gente não pense que somos imbatíveis. É, professor. Mas é que tem sido difícil mesmo segurar a euforia da torcida. Elas passaram uma alegria muito grande para nós. A gente veio apoiar elas aqui, entendeu? Porque, assim, estão no meu coração essa menina aí, irmão. Essas meninas têm garra mesmo, né? São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco no programa agora, às 10h50 e também no Jornal em Tempo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho